Olá pessoal, vou fazer aí uma sequência de três vídeos explicando a relação e todo esse conflito sobre Olavo de Carvalho e os evangélicos, depois vou falar sobre Olavo de Carvalho e os militares e Olavo de Carvalho e a astrologia. Então serão três vídeos. Este é o primeiro, Olavo de Carvalho e os evangélicos. O que está acontecendo? Olá pessoal, vamos então entender um pouco o que é o conservadorismo. O conservadorismo é um pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais. Família, a comunidade local, a religião, além dos usos e costumes, tradições e convenções. O conservadorismo enfatiza a continuidade e a estabilidade das instituições, opondo-se a qualquer tipo de movimentos revolucionários ou de políticas progressistas. Então a pessoa que é conservadora não vai apoiar pautas defendendo o aborto, ou defendendo a liberação das drogas, por exemplo, naturalmente a pessoa que é cristã, seja evangélica ou católica, naturalmente ela teria que ter esse perfil. Seria uma lógica. A pessoa que tem aí essa posição cristã, que segue aí todos os ensinamentos judaico-cristãos. Acontece que está havendo aí uma certa intriga, um conflito entre alguns líderes evangélicos contra o Olavo. Silas Malafaias ficou aí irritado porque o Eduardo Bolsonaro, naquela viagem que fizeram para os Estados Unidos, em que o Olavo de Carvalho estava presente com o presidente Bolsonaro, e o Eduardo citou que o Olavo de Carvalho foi responsável pela eleição, pela vitória do Bolsonaro. Então Silas, ele se irritou e veio com críticas nas redes sociais, dizendo que o Olavo de Carvalho não tem relevância nenhuma, que ele não é o responsável, não foi o responsável pela vitória do Jair Bolsonaro, que quem elegeu Bolsonaro foram os cristãos. Então vamos entender isso aí. Os cristãos, de modo geral, como eu já falei, eles têm um perfil conservador. Agora, isso não significa que eles, pelo menos antes da campanha, que eles tinham aí uma consciência política conservadora. O que eu quero dizer é o seguinte, o professor Olavo de Carvalho, ele já desde muito tempo, já vinha falando que se alguém disputasse as eleições para a presidência da República aqui no Brasil, com um perfil e com pautas conservadoras, essa pessoa ganharia. Porque ele entendeu, já naquela época, por volta de 2000, 2005, ele já tinha entendido que a grande maioria do povo brasileiro é conservador, tem um perfil conservador. Até porque a grande esmagadora maioria do povo brasileiro é de tradição cristã. Só que o que acontece, essas mesmas pessoas, elas não tinham uma consciência política como tem hoje. E quem foi responsável por isso foi o professor Olavo, que, através dos seus trabalhos, através dos livros, artigos, das suas aulas, através dos seus alunos ou ex-alunos, começou a divulgar essas ideias de conservadorismo e abrir a cabeça de muitas pessoas. Então, veja bem, essas eleições e com o Jair Bolsonaro, no processo todo de campanha, isso foi despertando nas pessoas tudo aquilo que elas já tinham dentro de si, mas que ficavam ali, reservadas com elas mesmas. Então, o Olavo de Carvalho, ele ajudou a despertar essa consciência política conservadora. Agora, é claro que os evangélicos ou os cristãos, de maneira geral, foram responsáveis na hora do voto para que o Bolsonaro fosse eleito presidente. Então, ambas as partes foram responsáveis e são responsáveis, a partir de agora, para que o governo Bolsonaro continue dando certo. Da mesma forma que é necessário ter o apoio de toda a parte cristã, cristã, evangélicos, católicos, espíritas, também é importante o apoio dos chamados olavistas. Então, a importância dos dois foi fundamental durante a campanha e é fundamental agora de apoio ao governo. Então, se por um lado, o professor Olavo foi responsável por abrir a consciência política conservadora das pessoas, por colocar em pauta tudo o que estava acontecendo no país e o que poderia vir a acontecer, da mesma forma, os evangélicos veem como a força na hora do voto. Então, as duas partes são importantes. Ressaltando que o professor Olavo de Carvalho, ele que veio estruturando desde muito tempo, de anos atrás, toda essa concepção, essa consciência de direita, direita conservadora. A direita no Brasil é algo novo. Nós ainda precisamos entender direito o que é ser conservador, por exemplo. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar. Por isso, também, eu gosto do Silas Malafaia. E ele teve um papel fundamental como líder durante a campanha do governo Bolsonaro. Porém, eu discordo. Ele, como líder, fica fazendo críticas ou mesmo chamando de babaca ou de troll àqueles que apoiam o Olavo, que são alunos ou ex-alunos. Eu acho que isso não acrescenta em nada. Na realidade, o que precisa mesmo é que as pessoas de direita, independente se ela é olavista, se ela é evangélica, ou não importa a posição, é que haja um respeito desses grupos dentro da direita, da direita conservadora, que haja esse respeito mútuo. Por quê? Caso contrário, a direita vai se desfazer em pequenas intrigas por conta de ego. Isso não pode acontecer. Então, da mesma forma que, da parte da esquerda, existe uma certa hierarquia, existe um respeito mútuo, você não vê pessoas da esquerda criticando grupos, criticando outros grupos da esquerda. Eles são muito mais unidos. É isso que a direita precisa aprender. Precisa aprender a ter mais respeito pelas diferenças e manter essa união de apoio ao governo. A nossa luta é uma só. Nós vencemos uma batalha. Agora precisamos vencer a guerra. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe os seus comentários, deixe o seu like, compartilhe. Ative o sininho para receber as notificações. E faça o seu caminho. Até a próxima. Tchau, tchau.